Observando as tendências e o comportamento dos agentes econômicos e produtivos do país, você tem uma unanimidade. A economia está pronta para voar, a indústria está pronta para crescer, para gerar emprego de qualidade. As ações do governo têm sido muito positivas, desde as reformas, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, a retomada das obras públicas que estavam paradas, o plano Minha Casa Minha Vida, o PAC que vem aí, enfim, um conjunto de ações que animam os agentes econômicos e dizem, vamos crescer, vamos nos preparar para isso. O que está inibindo que não tenha crescido mais ainda? Os juros. Nós chegamos a 1 milhão 23 mil 540 após trabalho nos seis meses. Poderia bater a casa do 1 milhão 250 a 1 milhão 300. O segundo semestre, ele vai depender, evidente, muito dessa decisão do Banco Central, que o Banco Central possa dar a primeira sinalização para corresponder a essa boa expectativa. Seguramente nós podemos, sim, chegar aos 2 milhões, próximo disso, ou ultrapassar os 2 milhões, a depender dessas decisões. Nesta taxa Selic, com a inflação baixando, significa que o juro real cresceu a cada mês. Então, hoje nós estamos com o juro alto crescendo, do ponto de vista do juro real. Então, é uma insanidade. Eu espero que a semana que vem essa insanidade comece a mainar a parte das decisões do Copom. Música Música